Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, pelo título, vocês já estão vendo aí que eu vim falar sobre essa missão de ser mãe de duas crianças e agora de três, né? Tão próximas, com idades próximas uma à outra. E esse foi até um vídeo que eu havia prometido de gravar quando eu falei sobre birras, como é que a gente lidar com birras aqui em casa. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou estar colocando aqui no card de informações, então vai lá que tá bem legal também pra você conferir. Tem um momento lá de birra das crianças que eu aproveitei pra em seguida estar gravando o vídeo e dizer como eu agi no momento daquela birra. Mas, enfim, eu vim contar aqui, né, a minha experiência de ser mãe de dois próximos, né? Porque quando eu engravidei da Laura, o Daniel tinha apenas dez meses, né, de nascido, ele não tinha completado ainda nem um ano. E quando a Laura nasceu, ele tinha um ano e sete meses, faltava poucos dias pra ele completar um ano e oito meses. Então, muito novinho. Uma das perguntas, eu vou por etapas, por perguntas, né? A pergunta que mais fazem é, você se arrepende de ter tido filhos tão próximos um ao outro? Não. E todos os dois foram super planejados, porque quando eu me imaginei sendo mãe, eu nunca imaginei sendo mãe de um e nunca me imaginei sendo mãe de dois, mas com idades muito longas, tipo 12 anos de diferença, 7 anos de diferença. Eu sempre quando vi, assim, uma pessoa que tava grávida do segundo filho e o primeiro já tinha 7, 8, 10 anos acima disso, eu já ficava assim, nossa, vai começar tudo de novo, né? Às vezes a pessoa desaprende e eu não queria aquilo pra mim, né? Nunca pensei, né? Eu acho que eu até desistiria de ser mãe novamente e era uma coisa que tava fora de cogitação, porque eu sempre quis ser mãe mais de um, não queria só um, não. Então eu sempre pensei, quando eu resolver engravidar do segundo ou primeiro ainda vai estar muito pequeno. Mas quando a gente pensa nisso, a gente não pensa também, né? No trabalho que vai dar, porque afinal são dois bebês. São bebês com prioridades diferentes, né? Que precisam de atenção e atenção diferente, porque um já tá maiorzinho e é mais independente em algumas coisas, o outro é muito bebê, porém quando a gente vai atender o bebê que precisa 24 horas da gente pra tudo, o bebê mais velho não entende e acha que a gente tá ficando mais com um do que o outro. E isso, gente, é super normal. Estressa um pouquinho a mãe no começo, porque a gente fica sem saber como lidar com essa situação. E é uma das situações que mais cansa, porque a gente fica tentando agradar o primeiro filho de outras formas e na verdade ele quer mais atenção e é coisa que a gente às vezes não consegue dar. Mas eu que sempre fiquei em casa com os dois, dava o máximo de mim quando a Laura tava dormindo, né? Porque recém-nascido dorme muito. Então, quando a Laura tava dormindo, eu aproveitava o máximo pra ficar com o Daniel, pra brincar com ele, pra sentar no chão, pra fazer massinha. Oi, filho! Eu não posso, eu tô gravando um vídeo, já que eu vou, tá bom? Pra sentar no chão, pra fazer massinha, pra, enfim, brincar de tinta guache. E aí, quando a Laura tava dormindo, eu aproveitava o máximo que eu podia com ele. Mas isso não impediu de quando a Laura tava acordada e eu tava amamentando, por várias vezes, tem até um vídeo aí no canal que eu coloquei, nas primeiras semanas da Laura, o Daniel batendo assim no mini berço, pra eu colocá-la no mini berço e... Ele queria dizer assim, mãe, deixa essa menina aí e vem pra cá. Mesmo que ela esteja chorando, com fome, feita cocô, deixa ela aí e vem brincar comigo. E isso estressa um pouco a gente no começo, mas a questão, gente, de lidar, de saber, ter paciência. E o segredo é esse, é paciência, é respirar fundo, é sempre contar, assim, que nos momentos desses difíceis, isso vai passar, que o outro vai entender. E é tão lindo hoje ver os dois crescendo e brincando juntos, né? Porque isso é o melhor também de ter filhos, é um dos motivos bons de ter filho próximo um ao outro, né? Porque praticamente quando, vamos dizer, a Laura agora tá com um ano e seis meses, e o Daniel tá com dois anos, três anos e dois meses, né? Então o que é que acontece? A faixa etária tá muito próxima, né? Aí, quando eles vão brincar, eles já sentam pra brincar junto. Eu acho lindo quando o Daniel diz assim, aí, ah, vamos brincar de Barbie? Aí, o que é o brincar de Barbie dele? É a Laura pegar as Barbie, ele pega o dinossauro dele e o Superman. Aí, ele corre atrás das Barbie com o Superman, eu vou te pegar, eu sou o dinossauro feroz. E aí, eu já ensinei a ela como reagir, né? Que aí, ai, amiga, vamos correr, amiga. Aí, ela é muito pequenininha, ela só faz pegar as Barbie e fica assim, ai, sabe? E eu acho muito lindo. E eles passam, assim, vários minutos brincando junto com isso. Ou de montar bloquinho. Então, assim, também tem um lado bom de ser mãe de dois perto. Porque a programação, por exemplo, de cinema é a mesma, né? O que ele tá interessado é o que ela vai estar interessado também. Quando a gente viaja, as programações de passeio pros dois, vai ser a mesma faixa etária. Então, isso ajuda muito, né? Mas tem gente que diz assim, Marcela, mas eu não planejei. Eu não planejei, Marcela. Eu não queria o segundo agora. E veio, né? Eu... Foi uma surpresa pra mim. Assim como a Helena foi pra mim. Não foi planejada, né? E agora? O que é que eu faço? Eu tô desesperada. Eu já... Foi muito difícil cuidar de um e agora cuidar de dois. Eu te digo uma coisa, amiga. Fácil não vai ser. Eu te prometo que fácil não vai ser. Mas eu posso te afirmar, com certeza, absoluta. Você vai conseguir. Ah, vai. Dá até vontade de chorar. Mas a gente consegue, sabe? É difícil. É cansativo. A gente esquece da gente. A gente, às vezes, esquece do marido. Mas a gente consegue. E Deus, de uma forma tão sobrenatural, nos abençoa, sabe? Ainda mais. Parece assim que vem força do buraco da parede. Mas aparece. Aparece força. Aparece ânimo. A gente cansa. A gente vai dormir, às vezes, até sem ter se olhado no espelho, sabe? Deus dá graça e ele abençoa. E parece que todas as coisas dão certo no fim. Então, se você tá com medo, achando que não vai dar conta, eu sempre dizia pro Fabiano. Fabiano, será que a gente vai dar conta de dois? E hoje eu ainda digo, será que a gente vai dar conta de três? Mas a gente dá. Eu já sei que o final, e eu digo o final, de superar, de cada fase é um novo começo. Mas eu sei que vai dar certo. Porque com a Laura deu super certo. E o segundo filho, você vai ver que parece assim que tudo é mais fácil. Parece que a gente não triplica, sabe? As coisas que a gente... Exemplo, gente. Com o Daniel muito bebezinho, eu dormi praticamente sete horas da noite. Porque eu colocava na minha cabeça que quanto mais tempo eu dormia cedo, mais eu dormia à noite. E aquilo até cansava, estressava meu marido por eu me deitar tão cedo. Então, assim, hoje com a Laura foi tudo muito mais fácil. As trocas da madrugada, eu tava naquele ritmo, eu já sabia. Eu não supervalorizava o problema de ter um recém-nascido na madrugada. Porque o primeiro é tudo muito novo. É tudo muito... A situação é nova, né? Você não tá acostumada a levantar diversas vezes na madrugada. E o segundo, gente, é assim uma coisa que... A gente já tá no ritmo e vem de Deus e vem força e vem alívio. E é muito, muito, muito bom. Então, essa é a minha opinião que vocês tanto pediam pra eu estar gravando aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Espero ter ajudado aí alguém do outro lado. Dando força, dando ânimo, dando alegria. Porque é isso. É difícil? É. É complicado? É. Mas a gente consegue e você também vai conseguir. Tchau, tchau.